Então, eu tô muito feliz que você tá aqui hoje pra gente falar da nova fase do Bom Mesmo é Estar debaixo d'água. Bom Mesmo é Estar debaixo d'água foi um disco que eu lancei em 2020, no meio da pandemia. Era um disco que era pra ter sido lançado no início da pandemia, só que não fazia sentido no início do ano. Mas ele já tava todo pré-produzido, gravado. E aí, em outubro de 2020, eu lanço ele, logo após de ter me tornado mãe. Foi um disco que chegou num momento muito crítico, assim, pra mim, pro mundo. Mas que teve um... que foi abraçado. Foi abraçado pela crítica, foi abraçado pelo meu público. Mas eu sentia que, por conta da pandemia, não ter circulado com ele, né? Não ter feito shows logo após o lançamento. Eu sentia que foi um disco que não viveu tudo que poderia ter vivido na sua plenitude. E também eu não queria encerrar o tema. O tema do disco, que é amor, né? Amor nas suas mais diversas facetas. Amor na perspectiva de mulheres negras. Então, é um tema muito denso, que eu tava fazendo esse mergulho nesses anos todos. E sentia que não tinha encerrado esse tema, esse assunto. Então, o Bom Mês Nessas de Baixo da Água, Deluxe, que eu lancei no final do ano passado. É um disco pra prolongar a vida, prolongar essa história do Bom Mês Nessas de Baixo da Água. É um deluxe, mas com caráter de volume 2, ou de lado B do disco, Bom Mês Nessas de Baixo da Água. Com 10 canções inéditas e 3 remixes. Essa é a história nova que eu vou cantar esse ano, esses anos aí, né? Eu quero circular muito com esse show. Eu acabei de fazer o lançamento no Circo Voador, experimentar esse disco, experimentar esse show novo. Que eu trago também canções antigas no meu repertório, um show mais longo, né? E foi muito bom, assim, a recepção do público. Então, tô com mais vontade ainda, depois dessa experiência no Circo Voador, de circular no Brasil e no mundo. Eu quero circular muito com esse trabalho. E você também, Lued, você traz algumas participações interessantes nesse álbum também. Falando em mundo. Eu queria que você falasse um pouco desses artistas que você convidou pra esse projeto. É, o Bom Mês Nessas de Baixo da Água Deluxe, ele nasce muito numa perspectiva de me aproximar ainda mais do mercado norte-americano, assim. Eu fiz uma pesquisa, né, meu? Minha equipe, a gente fez uma pesquisa e a gente descobriu que minha segunda maior audiência, ao contrário do que eu imaginava, eu achava que, depois do Brasil, minha segunda maior audiência era a Europa, Portugal, principalmente, né? Mas não, é os Estados Unidos. Então, ao decorrer desses anos, eu tive a oportunidade de participar, enfim, do Tiny Desk, do College, de plataformas gringas, né? Que foi me aproximando desse público naturalmente, me aproximando de produtores, me aproximando de artistas, né? Nesse contato virtual, primeiramente. Mas o Odyssey eu cheguei a conhecer pessoalmente em Nova York, quando eu fiz a minha primeira turnê para os Estados Unidos. Cantei lá em Nova York e tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. E foi nessa ocasião que ele me deu um monte de beat e falou, ah, faz a música que quiser, enfim, se sinta livre. Isso foi um presente, assim, e eu fui percebendo esse movimento, né, da aproximação desses produtores. O John Key, que é baterista da Solange e um dos produtores de um dos discos dela, me procurou na DM do Instagram. Então, eu fui, eu fui também, eu tenho, o meu trabalho, ele é muito intuitivo, assim, né? De perceber os sinais, de perceber o caminho natural para onde minha música está indo, minha carreira está indo. Então, por que não atender uma demanda espontânea aí, né? De, enfim, de trocar mais com esses artistas gringos. Então, tem a participação do próprio Odyssey, né? Que produziu um single, Nova Adele, produziu sinais e canta em sinais também. E tem a participação de Mereba, que é uma artista que eu conheci a partir do Colors também, conheci ela através do Colors. É uma artista que também tem uma relação com o John Key, foi ele que me apresentou. Ela topou de pronto, assim, fazer o som. Ficou lindo e essas são as participações.